Infelizmente, o Zé cai em muitas dessas provocações. Raquel, a pessoa fala que a outra toma remédio para não matar e mostra, chama o Juninho e ele apenas reagiu. Você viu? Sim. Muito feio o Sasha ter dito que o Zé, se não tomasse remédio, mataria. Eu tenho uma querida, desculpa que eu não vou lembrar o nome, que me manda muito pelo direct, onde a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala da saúde mental. A saúde mental é um assunto sério, a saúde mental é algo que ao longo dos anos demorou, inclusive, para ser validado. Essa é a bem da verdade. Puxa, anos atrás, anos atrás a depressão não era considerada uma doença. Bom dia, lazinha. Não era considerada, era a pessoa chamada de maluco. A pessoa com depressão, a pessoa com bipolaridade, a pessoa com transtorno de personalidade, óbvio, num grau mais leve, mas as pessoas com a saúde mental comprometidas, elas eram classificadas como malucas. Elas eram internadas no manicômio, não para que fossem tratadas, mas para que fossem abandonadas e ali até pioravam. Então demorou muito tempo para que determinadas situações que mexem com a saúde mental fossem tratadas com respeito, que hoje é tratado e merece ser tratado. Então tem uma querida, uma gata garota que sempre está mandando para mim isso. Ela está muito triste com a banalização ou com a forma que é colocado, que está sendo colocado nessa fazenda. Por exemplo, ela fala, Cíntia, pelo amor de Deus, quando o Sasha fala ali para o Zé Love, gente, não é sobre Sasha só e Zé Love. Ela está pontuando algo que está acontecendo. Olha, você só não mata as pessoas porque você toma remédio, tem que te internar no manicômio. Isso para ela, e eu entendo, e deve doer para muita gente, porque como manicômio, como manicômio. Gente, a gente já viveu tempos em que no manicômio dava-se choque nas pessoas. Alguém já assistiu o filme do Rodrigo Santoro, o Bicho de Sete Cabeças, que é um filmaço, e tantos outros ao longo aí, do cinema e de tudo? Ou então vai buscar uma boa leitura? Vai ler algum artigo? Então, assim, é o que eu sempre falo, você pode torcer para o Sasha, está tudo certo, mas cuidado para que você não aplauda aquilo que não é para ser aplaudido. Porque não é. Você pode torcer para quem você quiser, mas você pode e deve, e deve, falar, eu torço para se clame, eu gosto, ai, fulano fala de... Mas isso eu não gosto, isso eu não aplaudo, isso eu não aceito, isso eu não aprovo. Da mesma forma vale para o Zé, da mesma forma vale para qualquer participante de reality. Tem que ter essa responsabilidade de torcer, de votar, mas não justificar. Ah, mas estão humilhando tanto ele que então está livre, é passe livre. Quando que a gente dá passe livre para alguém na nossa vida? A pessoa tem passe livre para falar o que quiser. Sim, a gente também tem que se dar o respeito. Sim, se eu falar tudo o que eu quero, eu dou o direito de ouvir o que eu também não quero. Concordo? E bato muito nessa tecla que é o lance do respeito, do limite. Se eu extrapolo, eu estou dando a liberdade de que extrapole comigo. Mas agora eu estou falando de outra coisa, eu estou falando da gente assistindo um reality. O Zé extrapola, dá liberdade para que o Sacha extrapole e vice-versa. E com Yuri e Fernando com Gui, sim, ali passou do limite de respeito, de educação, de bom senso. Esquece, eles não estão tendo. Ninguém está tendo. Mas cabe a nós como público não ficar só buscando justificativas. Ah, mas o outro fala tanto, a gente também tem que saber ponderar. A gente também tem que ter esse bom senso, essa frieza de olhar e falar, eu torço para fulano, eu torço para ciclano, está tudo certo. Vou voltar para voltar da roça, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que saber tirar algumas frases e falar, não, mas isso eu não gosto. Isso afeta, isso banaliza, isso é insensível. Ontem, quando eu levantei a questão de que a Gisele havia dito que já havia atentado contra a própria vida e o Zé também, o que é muito triste, gente, poxa, é sério. Independentemente para quem você torça, é uma coisa agradável da gente ouvir que alguém está desistindo de estar aqui? Não, né? É a saúde mental, é o nosso limite. Requer coragem ou é covardia diante dos problemas? Eu acho que esse assunto é tão delicado e isso foi colocado na dinâmica. E me dói o fato de naquela hora o Sacha dizer, é, ele tentou três vezes me matar. Tem nada a ver, primeiro que entendeu errado. Não é sobre tirar a vida do outro, é sobre a própria vida. Eu acho que nessa hora, a Cintia vai querer demais, vai querer que a pessoa tenha empatia pelo cara que xinga ele o tempo todo. Não, eu não vou querer que a pessoa tenha empatia por um cara que xinga ele o tempo todo e vice-versa. Ali já virou ódio mesmo, eles se odeiam. Ficou nítido, ultrapassou do jogo não só os dois como vários ali. Mas que também, se não for empatia por essa pessoa ali, que eles não se gostam, que tem empatia por pessoas na vida aqui fora que também já passaram por isso. Porque eu acho que dá pra você olhar e falar, ó, você eu não gosto. Você que se lasque. Aliás, o G4 não quer que o Zé vá pra cadeia, seja preso e tal. Mas em respeito ao tema, em respeito à delicadeza do tema, eu não vou virar pro cara e falar, vai pro manicômio. Você só não matou ninguém porque você tá medicado. Isso, gente. Na boa, que coisas pesadas. Então, torça pra quem você quiser. Muito, torce, escreve aqui. Não tem problema nenhum. Mas cuidado, não aplauda tudo. Porque eu não aplaudo tudo. Não aplaudia do Davi, não aplaudia do Alemão, não aplaudia do Artur Aguiar, não aplaudia do Zé, não aplaudia do Sassi, embora eu acho que faz um bom jogo inteligente, mas é sorrateiro e suave muitas vezes. Não aplaudo tudo que o Zé faz, não. Porque aí me colocaria num lugar que me descredibiliza. Mulher que defende. Primeiro que é agressor onde, né? Vamos. Já falei. Tomem cuidado com tudo que vocês leem. Mas não vou ficar aplaudindo. E já falei isso, eu já pontuei várias vezes. Falar pro Sassi que não vai aposentar a mãe e tantos outros detalhes. Eu falo, não, Zé, não me dá uma dessa. Não dá. Não dá. Eu não vou aplaudir. No geral. Não aplaudi o jeito que a Suelen tratava as pessoas e também foi pra cima do Sassi. Eu já não aplaudi um monte de coisa nessa fazenda. Ou em qualquer reality. Então, você vai aplaudir absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo é justificável. Tudo você aplaude. Tudo você aceita. Do seu favorito. Tudo. Olha a minha pergunta. Mas 99. É tudo? Espero que não. Porque ali não tem santo. Vamos pro combo? Bora lá, meus amores. E aproveite pra se inscrever no canal. Pra deixar o seu like. Pra participar com a gente do chat. Vocês sabem o quanto vocês têm voz aqui. O quanto eu faço questão disso. Bora. Volta do combo. A gente rapidinho faz esse desenho da formação de roça de hoje.